Não pode peito, não pode peito. Não pode, tá louco? É de apoio ativado, pra não ter que ficar, trocar o apoio pra defender, tá? E vocês na área atacando, atacando bastante funil, atacando bastante funil, cortando a frente do zagueiro, cortando as costas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL